Música Filho, presta atenção e me diga o que você vê Enxerga o escorpião lutando pra sobreviver O que te impede de morrer é o tributo no seu coração Na selva o que te salva é a sua determinação Cheguei em casa e vi algo de errado Não tinha ninguém e o clima tava gelado Cheiro de sangue, eu sinto o álcool minha coada O plan rival havia preparado a fior emboscada Pensar em meu território e matar os meus iguais Meu filho chorando, vendo que a mãe não respira mais A minha alma queima e busca o sangue dos meus rivais Sofram mais, sofram mais, 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 mais Eu prometo me intercar de o meu filho se poupar O escoço dele congelou e na sua mão veio a quebrar Me bate e corra porque eu vou voltar de novo Não me chame mais de ranço porque esse homem tá morto Parei no inferno, fui torturado Mas não me esqueço do desgraçado Até demônios vão se esconder Diante a alma de um homem que já não tem nada a perder Me reviva, Kunchi, que eu irei lutar por ti Até o dia que minha vingança será cumprida Jurei matar você diante dos corpos da minha família Get over here, get, get over here O inferno tá na tua frente, olha bem pra mim Cê tá todo acorrentado Vem a gente põe, feita ela que me descorta O seu corpo queimando em chamas, eu quebro baixo O pai, a Yooks matando gargantas, me sinto em mortal planagem Tenho fantasma que assombra, grinde mais sem ter esperança Descobre morrer no espírito da vingança No tanto dentro do mortal combate Com um animal na caça, não se atropela, bate Achei que agora nada entrou Então decidi aparecer, pra sofrer, pra morrer Agora é só eu e você Descobre pelo meu corpo, tentando em cima todo o ataque Descobre pela vitória, assim como você não tem piedade Descobre pelo meu filho, rascando parte Quero ver here Entre a vida e a morte e a verdade eu descobri Pode ser responsável pelas perdas que eu sofri Ainda acabou, mas continua que você tá Nossa luta só começou Colossos fizeram, quer se vingar por eu matar o seu irmão mais velho Sei que eu matei, mas se eu me enganei Peço não virem, aquilo que eu me tornei Escute e vejo que eu virei Por culpa de toda raiva, mentira, te taça a mim e me apagaram Dentro do breu, eu já nem tenho coragem de ver os que eu perdi cara a cara Você é melhor do que seu irmão, e muito melhor que eu Get over here, get, get, get over here O inferno tá na tua frente, olha bem pra mim Você tá toda com retâmbro, vindo de espelho Vem dela que descorta Seu corpo que mandou em chamas, eu quebro, eu faço por trás Meio que esmatando, cargando as bicíndromas, tá falado Tenho fantasma que assombra, grite massa e tem esperança De esconda, fomem, eu sempre tô na minha casa Contra como retomada, cargando as bicíndromas, tá falado Obrigado.